Ela me apagueceu a noite com o sorriso tão risonho Quando eu acordei e fiquei um sonho Eu estava com você Me bateu no peito o desespero Sonhar é bom, mas quando não é o desespero Que saudade de você Ah, se eu pudesse Faria a noite inteira com você Como assim meu amor não sofreria A vida inteira com você Ah, se eu pudesse Eu sonaria a noite inteira com você Ou assim meu coração não se queria Tanto amor por você Ela me apagueceu a noite com o sorriso Eu sonhei Quando eu acordei e fiquei um sonho Eu estava com você Me bateu no peito o desespero Sonhar é bom quando não é um pesadelo